TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, Rosina de Azê de hoje vai trazer para vocês a segunda parte da questão sobre ortografia. O que é isso? É o modo de escrita das palavras. Eu me lembro que no programa anterior eu falei dos verbos que terminam em ceder, em ter, em dir, e dizendo se você usa SS, se é cedilha, S, como fazer isso. Lembro também que eu falei as questões, os casos em que você usa o S, o SS, o cedilha e o Z. No programa de hoje eu vou trazer outras questões relacionadas à escrita. Fique aí, mas antes vamos àqueles avisinhos tradicionais que fazem tão bem a nós todos, que é saber que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem assinatura por TV a cabo, você pode acompanhar toda a programação o dia inteiro, acompanhar o dia inteiro os jornais que são espetaculares, pelo site TV Correio da Manhã. Pode também acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram TV Correio da Manhã. E se você quer mandar alguma sugestão, tirar alguma dúvida ou fazer alguma reclamação acerca do meu programa, aí é do meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo DDD 24992950031. Vamos lá, eu vou até mudar de câmera e nós vamos acompanhar aqui como que nós vamos entender o uso do C ou do QU. QU para escrever 4. Quando que eu uso C ou Q? Vamos lá, é ortografia, hein? Algumas palavras geram confusão porque nós temos duas formas de grafá-las. O que é grafia? É escrita, então duas formas de grafar. Tanto faz eu escrever com C, 14, ou com Q, 14. Cossiente ou quociente, cota ou cota com Q, cotidiano só com C ou com Q, cotidiano. A pronúncia no fim é quase a mesma. Cotizar ou cotizar. E aí tem uma observação. A palavra cinquenta tem uma grafia única. Eu não posso usar o C. Eu tenho que sempre grafar com Q. Dentro da língua portuguesa eu acho que só essas palavrinhas é que geram dúvida. Então eu tenho cinquentenário, cinquenta, cinquentão, cinquentona. Com o acordo que entrou em vigor em 2012 eu não uso mais o trema. Mas esse U é pronunciado, não é um dígrafo. Aqui eu tenho uma semivogal. É quen, 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 tem que fazer cinquenta, cinquentão. Eu não posso falar cinquenta. Não dá certo. Aí não vai dar certo. Por favor. Não tenho trema, mas é cinquenta, não é cinquenta. Vamos falar correto. Que fica até mais bonito. Então vamos lá. A próxima regra que você vai ver quando aparece o slidezinho. Está a regra quinze. Porque eu estou dando continuidade a um programa que já foi ao ar. Então é a regra quinze. Usamos o X. Quando que eu uso o X? X. Após ditongo decrescente. Que tem uma vogal e depois uma semivogal, que é o som mais fraquinho. Lembra desse programa? Eu já expliquei o que é ditongo. É uma vogal, mas uma semivogal. Eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Elas podem estar próximas na mesma palavra. Mas nunca na mesma sílaba. Na mesma sílaba eu só posso ter uma vogal. E aí, quando eu tenho palavras em que ocorre um ditongo decrescente, que vai do som mais forte para o som mais fraco, eu vou usar X. Ameixa, feixe, caixa, trouxa, frouxa, gueixa, peixe, baixo, peixada, queixo, queixada, eixo, paixão, rebaixar. Então é tudo com X, você não vai mais escrever com CH. Aí eu tenho uma exceção. A palavra recalchutar. Ela e seus derivados são grafados com CH. Por quê? Porque a palavra que deu origem a essa tem CH no seu radical. Lembra, quando eu expliquei o uso do S para transformar o substantivo em verbo. Análise, analisar. Análise tem S no radical. Analisar, eu vou escrever com S. Útil, para escrever, utilizar, transformar em verbo. Útil não tem S no radical. Então, eu vou usar o Z. Aqui, o CH está no radical. Então, eu vou manter o CH e não vou colocar o X. E aí vamos continuar. A do cálcio, que é uma espécie de árvore, que é de onde a gente tira o látex. Não é só a seringueira, o cálcio também. Então, vamos lá. Regra 16, dando continuidade àquilo que nós vínhamos estudando de ortografia. Aí eu tenho aqui o uso do X após as sílabas em, com N, e me, ME. Então, vamos lá. Enxada, é com X, não é com CH. Enxurrada, é com X. Enxame, de abelha. Enxaqueca, dor de cabeça forte. Enxerido, aquele que está sempre vasculhando, se metendo na vida dos outros. Enxovalho, enxugar, mexer, aí vem depois do ME. Mexilhão, mexerico, mexerica, que é uma espécie de tangerina. Mexicano, de México. E aí eu vou ter agora as observações. Como em algumas questões da língua portuguesa, eu tenho que ter as observações. A palavra enchente, ela é grafada com CH. Por quê? Porque enchente é derivada de cheio. Cheio tem o radical com CH. O CH está no radical da palavra. Então, todos os seus derivados, derivado de cheio, será grafado com CH. Essa regra vale sempre. Se a palavra tem no seu radical o CH ou se tem o X, os derivados vão manter isso. Porque o derivado é o radical mais um sufixo ou um prefixo. Por isso, quando eu fiz um programa sobre formação de palavras, eu expliquei esses detalhes todos. Porque aí agora, na hora da ortografia, você já entende o que é derivado, o que é radical. Porque aí eu já fiz um programa explicando isso. Corre lá no YouTube, no Facebook, do TV Correio da Manhã e procura. Se você está estudando para concurso, corre lá. Então, vamos lá. Enchente, encher e os derivados. Porque tem o radical. O radical é cheio, com CH. Tem CH. Aí está lá. Encharcar. Enxiqueirar. Que o radical tem CH, que é chiqueiro. Enxapelar. Chapéu. É com CH. Enchar, muscar, de chumaço. É com CH. Chumaço é com CH. Então, se tem no radical, vai ter também nos derivados. Nas palavras derivadas. Aí vamos a uma exceção. Essa exceção se refere à sílaba ME. Mexer não é com CH. É com X. A palavra mexa, quando você tem... Mexa está relacionado a cabelo. Faz uma mexa. Você tem gente que pinta o cabelo de louro e faz uma mexa meio branca. Deixa um pedaço, uma quantidade, um chumaço de cabelo de uma outra cor. É uma mexa. Ou você tira um cachinho. Você quer tirar uma mexa do seu cabelo para guardar. Mãe, quando corta o cabelo do neném pela primeira vez, guarda sempre uma mexinha de cabelo. Aí é com CH. O mexa do verbo mexer, por isso tem um Vzinho aí no exemplo. Aí é com X, porque mexer é com X. A forma verbal, não quero que você mexa aí, é com X, que é derivado do verbo mexer. Então, a exceção é a palavra mexa. Mexa de cabelo. Ok? Aí é com CH. Regra 17. Palavras de origens indígenas ou africanas e palavras inglesas aportuguesadas. Ou seja, eu peguei uma palavra em inglês e a transformei em português. Numa palavra aportuguesada. E aí eu trouxe para vocês vários exemplos. Aí vamos ter paciência que eu vou ler para vocês. Xavante, xinga, chique-chique, xará, xerife, xampu. Ó, xampu e xerife é de origem inglesa, tá? Portuguesado. A palavra show, escrita em português, é x, o, u. Por isso que o show da Xuxa era escrito com X, porque foi aportuguesado a palavra show. E xampu, desde que eu era criança, o xampu era escrito com X e com U, que é o certo. Não era escrito em inglês, era escrito em português. Aí vamos lá. Bexiga, bruxa, cachumba, laxativo, laxante, machixe, paixá, muxoxo, quixotesco, rixa, xarope, xícara, xucro, xereta, capixaba, faxina, lixo, graxa, praxe, puxar, relaxar, roxo, xaxim, tudo com X, hein? E xenofobia também com X. Então, o uso do X está bem explicadinho. Eu espero que você tenha entendido. E vamos agora ao uso do CH. Ai, quanto que eu uso com CH. Bom, aí o que não é com X é com CH. Aí está lá. Shark, de cheio. X, xicória, tchau, tchau, né? Que a gente... Chimarrão, ficha, cochicho. Que é com CH, hein? Não é com X, não, hein? Cochichar, estrebuchar, fantoche, flecha. É com CH, não é com X. Inchar, pechincha, chopé, em português. Penacho, salsicha, broche, pichar. Arrocho, apetrecho, bochecha, brechó. Chuchu, que tem gente escrevendo com X. Cachimbo, chute, comichão, debochar, fachada, fechar, linchar, mochila e piche. Aí tem bastante exemplo para você de palavras escritas com CH. E aí é claro que eu deveria trazer para vocês alguns casos especiais. Eu também já fiz um programa só de palavras homônimas. Homônimas são aquelas palavras muito semelhantes, parecidas, quase que parônimas. Mas são semelhantes. Eu falo homônimas porque elas podem ser homófonas, com som igual, mas a grafia é diferente. Ou podem ser homógrafas. Elas são faladas, são escritas iguais e a pronúncia é diferente. Só que nesse caso aqui eu trouxe a diferença entre a escrita com CH e a escrita com X, porque muda o significado delas. Então vamos lá. Palavras homônimas, homófonas. O som é igual, mas a grafia é diferente e o significado também é diferente. Então eu tenho brocha que é um pequeno prego e brocha que é um pincel para caiação de parede. Ele é gordo, cheio de... é redondo. A brocha é uma coisa e a brocha é outra. Chá, uma bebida que eu faço com ervas naturais. E chá, um título de um soberano do Irã. Chalé é uma casa de campo no estilo suíço. Chalé é uma cobertura para os ombros que hoje o pessoal chama de pachimina. Mas é um chá, é um chá. Chá. Chácara, uma propriedade rural de pequeno porte. Não chega a ser um sítio. É uma chácara que é menor do que um sítio. E uma chácara que é uma narrativa popular em versos. Que é um tipo de cantoria que não chega a ser de cordel. Mas é semelhante a um cordel. Só que você conta uma história em versos. É quase um cordel mesmo. Um repente. Quase um repente. Continuando o caso especial, vamos ver o restante. Cheque com CH. É uma ordem de pagamento. Cheque é um lance, é uma jogada de xadrez. Coxo, uma vasilha, é onde eu ponho alimento para gado, para animal. E coxo com X. É uma pessoa que tem algum defeito na perna e anda meio capenga. Taxa, com CH. Pode ser uma nó, uma imperfeição. Ou um pequeno prego. Que a gente chama de taxinha. E taxar, então, é colocar defeito. O verbo taxar é você colocar defeito em alguém. Ou em alguma pessoa. Taxa, com X, é imposto. É um tributo. E taxar é cobrar impostos ou tributos. Então, você tem a diferença de significado e de grafia em algumas palavras. Que grafadas com CH tem um sentido e grafadas com X tem outro sentido. Aí, vamos à regra 18. Quando eu pego uma palavra de origem estrangeira e vou aportuguesar, e a palavra tem K, W ou Y, eu vou substituir o K pelo C, o W pelo U e o Y pelo I. Então, elas são grafadas com C, com U e com I. E aí, eu trouxe alguns exemplos para você. E aí, você pode achar até engraçado. Mas é assim mesmo que eu devo escrever. Nova York com I. Porque se eu escrevo em português, é Nova York. O ISC com U e Q, e não com K. Eu substituí o A ou por C, que no caso aqui não pode, senão fica U, I, C. Aí não dá. Para fazer o som de Q, tem que ter o Q. Oswaldo, Walter, Iogurte, Vique, é Vique mesmo, que é o K que está ali, eu vou escrever Vique. Não posso botar o C. E Piquenique, que é a grafia em português. Se eu vou aportuguesar, eu tenho que saber fazer a substituição. E já teve gente que perdeu ponto em prova de concurso, porque não sabia fazer a grafia de determinadas palavras de origem inglesa ou francesa, ou até alemã, que usa muito W, usa o Y, usa o K, para o português. E aí ela errou as questões que vieram com essa modificação, com esse aportuguesamento. Vamos ver as palavras com J. É claro que se o radical tem J, eu vou manter o J nos seus derivados. Mas, quando eu vou gravar em português palavras de origem indígena ou de origem africana, eu preciso usar o J no seu radical. Não, aí eu vou gravar com J. Eu misturei, primeiro eu falei do radical e depois da origem indígena e africana. Então, vamos lá, canjica, acarajé e pajé. Pajé é indígena, acarajé é africano. Cerejeira, já vem de cereja, tem o J no radical. Loja, tem loja logista, tem o J no radical. E nojo, nojento, tem o J no radical. Eu vou fazer os derivados com o J no radical. Aí, palavras que são finalizadas, que aí vem a questão do G. Quando que eu uso G ou J? Geralmente, as palavras de origem francesas, como garagem, ferrugem, eu vou grafá-las com G. Mas todas aquelas que terminam em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, vou manter o G. Então, vamos em algum exemplo. Está lá a regra 20. Está aí para você ver. Presságio, colégio, prestígio, relógio e refúgio, fora as outras. Porque eu só dei um exemplo de cada. Também vou grafar com G, quando ela tem o G no seu radical. Aí, você vai dizer assim, ah, mas a palavra ferrugem, ela tem G no radical. Verdade, muito bem, excelente exemplo. Mas eu vou transformar a ferrugem em verbo. Eu vou criar o verbo enferrujar. Eu não vou poder escrever com G. Por quê? Porque o G com A não faz A, faz G. Então, eu vou substituir o G pelo J. Aí, enferrujar, o verbo é grafado com J, para poder ter esse som. Senão, fica enferrugar. Aí, não dá. Então, você tem que ficar atento ao som. E aí, eu coloquei como lembrete, que aí eu pus como lembrete, esse pequeno detalhezinho. Eu tenho as palavras que eu uso, o C, se o C vier acompanhado da letra E e do I. É C e SI. Para fazer o som de Q e de QUI, eu vou precisar do QE e do QI. Para fazer Q e QI. Então, eu tenho C de CECÍLIA, tenho SI de CINEMA. Aí, vai acontecer isso com G e com GI, com som de J. Aí, eu tenho GELÉIA, GIZ, GARAGEM, FERRUGEM. Porque é só quando vem acompanhado da letra E e da letra I. Para fazer G e GUI, eu vou ter que usar GUE, G-U-I. Então, eu tenho GERRA e GUIZO. Por isso, eu coloquei esse lembrete aqui. E isso acontece também na substituição do K, das palavras estrangeiras, para o uso do C. Por isso, quando eu fiz PICNIC, eu coloquei QE e QI, quando necessário. E aí, eu acho que, de ortografia, eu acredito que nós já conseguimos fechar essa questão. Então, antes de terminar o programa de hoje, eu quero dar uns avisinhos para vocês. Agora, no mês de julho, eu não sei ao certo a data, mas eu sei que tem uma festa no dia 12. E um evento, antes, durante aquela semana. A GRUPARG está fazendo exames, oferecendo atividades. E o que é a GRUPARG? É um instituto de atendimento, são médicos e terapeutas que atendem pessoas com artrite, artrose e outros problemas nas articulações, dores reumáticas, com reumatismo. Eles dão assistência a essas pessoas e orientam no cuidado. E tem essa semana de palestras, de orientação, que começa em julho, eu não me lembro certinho o dia. É uma falha minha. Mas eu sei que é nessa semana que vai até o dia 11. Aí eu não... acho que é 8 ou 9 que começa. Essa, vocês se informem, ela fica ali na Monsenhor Bacelar, quase em frente ao Terra Santa. E no dia 12 vai ter uma festa. Eu acho que é um baile com música ao vivo. E eles estão vendendo aí a festa, eles vendem o ingresso. Mas as atividades são totalmente gratuitas. Esse é um aviso que eu queria dar para vocês, porque é uma instituição que oferece essa assistência de forma gratuita, como a PPO, que atende os pacientes com câncer, também de forma gratuita. Então eu estou ajudando, fazendo a divulgação. É assim que eu ajudo. E, é claro, eu tenho que me reeducar. Já falei isso em outro programa. E lembrar de fazer propaganda do meu trabalho. Então, vocês todos já sabem, eu sou professora de português, com doutorado. E eu faço revisão de textos e formatação de trabalhos dentro das normas da BNT, as normas da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, e de Vancouver, que geralmente cobra que as referências venham dentro das normas que eles solicitam para trabalhos na área de saúde. Então, se você precisa de alguém que formate o seu trabalho para você poder publicar em uma revista científica, uma revista especializada, mesmo dentro da literatura, ou queira uma revisão, você pode me procurar. E se você quiser simplesmente uma aula de português, também pode me procurar. Eu sempre divulgo meu telefone, que é o DDD 2499295-0031, e você pode mandar o seu recadinho pelo WhatsApp, que é esse número que eu acabei de falar. Mas, por favor, se identifique. Quem manda assim, oi? Não sei quem é. Às vezes, o WhatsApp não tem nem nome, não tem nem foto, é só oi. Sinto muito, não respondo. Então, a pessoa se identifica. Por favor, se identifique e diga o que você quer. Tá bom? Aí eu faço orçamento, a gente conversa, e fica tudo na paz. Eu ajudo você e você me ajuda. Eu agradeço a minha audiência, e lembre-se de mandar suas dúvidas, principalmente se você está estudando, para concurso público, que esse ano teremos bastante. Só até aqui, meio do ano, né? Porque é ano de eleição. Mas os federais podem ocorrer. O que não pode ocorrer é municipal e... É, só o municipal que não pode. O estadual e o federal podem continuar abertos e ter a sua provinha. Então, vamos estudar. Deus abençoe a todos e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau. Tchau. Tchau.